Fala galera ligada na GFight, Marcel Alcântara novamente aqui para comandar o nosso luta-luta com a GFight, esse quadro semanal de análise, de palpite, com sempre o nosso especialista aqui Diego Ribas, diretamente de Las Vegas, hoje vamos falar do UFC Fight Night 227, UFC Noche Mexicana, Diego, por que esse nome? Conta pra gente, bem-vindo aqui ao nosso luta-luta com a GFight. Fala Marcel, fala pessoal da audiência, muito obrigado aí por todo mundo que deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e dá essa moral pra gente. Exatamente Marcel, o nome certo é Noche UFC, pelo menos é assim que o UFC está promovendo esse card, porque será realizado na semana da Independência Mexicana, uma data especial para o México, não à toa, o card está repleto de atletas mexicanos, inclusive a Alexa Graça, a única mexicana campeã, lidera o evento. Existiam, inclusive, rumores de que esse evento seria esse card, né, seria realizado no México, mas acredito eu que por uma questão de logística não foi possível, então fizeram ou transferiram ele pra Las Vegas. E eu imagino, inclusive, Marcel, que esse evento será anual a partir de agora, Noche UFC. Vamos que vamos. Noche UFC, então, é card que começa às 20 horas, 19h30, 20h, horário de Brasília, o card principal, às 23h, horário de Brasília, na T-Mobile Arena, o Diego já falou, no quintal da casa... Quantas vezes você já foi na T-Mobile Arena, Diego? T-Mobile Arena, cara, não sei, mais de 20 tranquilamente, pra trabalhar mais de 20 tranquilamente. Primeira vez, o primeiro evento que teve lá, eu estava, inclusive, foi o Amir Khan contra o Canelo, em 2016. Verdade, me lembro. E já deve cumprimentar o segurança, deve ter sua mesa ali com o seu nominho, como é que é? Os seguranças da Arena eu não conheço, não, ele sempre é rotativo, mas, para os eventos do UFC, a gente tem as nossas cadeiras próximas ao octógono, com o nome do nome, nome da empresa, tudo certinho, né? Bom, vamos ao que interessa, então, vamos falar do UFC Fight Night 227, Noche UFC. Bom, várias lutas, a gente optou por fazer as quatro últimas lutas, não falaremos, portanto, do brasileiro Daniel Lacerda, que enfrenta o Edgar Chaires, no card preliminar ainda. Vamos começar por Daniel Zell Huber, o Golden Boy mexicano, contra Cristos Yages, pela categoria dos Leves. O Golden Boy mexicano, o Daniel, tem 13 vitórias e apenas uma derrota no UFC, no MMA, desculpa, 24 anos, bem jovem, vem de vitória por decisão contra Lando Vanata. E o Yages tem 20 vitórias, 10 derrotas, é norte-americano, tem 33 anos, vem de vitória contra Rick Glein, mas antes acumulava duas derrotas seguidas. Diego, o que você imagina desse combate? Uma luta interessante, acho que foi muito bem casada, momentos completamente diferentes, o Cristos é um atleta bem mais experiente, e que a carreira oscilou bastante, até pelo tempo de competição em alta performance. Já o Daniel foi contratado via Contender Series, eu não lembro se foi ano passado ou 2021, acho que foi 2021, não lembro. Enfim, mas ele lutou contra o Lucas Almeida, foi uma das lutas mais impressionantes da história do Contender. Eu lembro que o Dana White... Em setembro de 2021. 2021, tá certo, dois anos atrás. O Dana White se mostrou muito feliz com a performance do Lucas, tanto que o Lucas foi contratado pelo UFC depois, fez uma luta a mais no Jungle Fight, voltou e assinou com o UFC. Daniel, muito talentoso, experiente na trocação, bate muito bem em linha reta, sabe angular, pressiona o adversário, e tem um queixo, cara, ele aguenta muita porrada, o Lucas que o diga. Combinando os fatores, com a torcida a favor, o Notch UFC, eu não tenho como não apontar o Daniel como favorito, lembrando que o Cristos já lutou até com o Thiago Moisés, até com o Charles do Bronx, né? O cara bem experiente mesmo, mas eu vou de Daniel nessa luta. O Daniel também é tido como favorito nas casas de apostas, pagando 1,35 a cada real apostado, enquanto o Cristos paga-se 3,02 a cada real apostado. Ah, o favoritismo aí do Daniel. Vamos partindo para a segunda luta que a gente vai analisar, Terence Mitchell vs Raul Rosas Jr. Norte-americano, o Terence, o Mitchell, né? 33 anos, fez sua estreia no UFC em julho deste ano e foi nocauteado por Cameron Simon, no UFC 290. Já o Rosas Jr., habilidade de El Nino, o problema, Diego, ele tem sete vitórias e uma derrota e 18 aninhos, norte-americano, tem nascido no dia de 18 de outubro de 2004, fará sua terceira luta no UFC com uma vitória e uma derrota. O que você já fazia em 2004, Diego? Eu não estava nem na faculdade ainda, né? Mas eu já estava prestes a entrar na faculdade. Cara, 2004, impressionante, né? Concluído o ensino médio, pelo menos, né? Já tinha concluído, estava fazendo cursinho para entrar na faculdade. Porra, o Raul, cara, ele lutou no container de sírios com 17 anos, ano passado, quase 18, né? Daí ele estreia no UFC com 18, com vitória, daí ele perdeu a segunda luta em Miami, no card de Capuatã. Lutou com o Adesane e perdeu o cinturão. E agora vai fazer a sua terceira apresentação no UFC. Como a gente mencionou, vai fazer 19 anos no mês que vem, super jovem, ainda luta na categoria 6x1, que é peso galo, né? Ele ainda luta no peso galo, mas é de se esperar. Conversei com ele, já mencionou que está ficando mais forte, está se sentindo uma ossatura mais pesada, que no futuro ele, muito possivelmente, vai subir de peso, vai subir de categoria. Cara alto para a divisão, muito talentoso, o chão afiadíssimo, muito valente. É até difícil pensar a idade dele. Uma coisa é o Belfort entrar no UFC com 19 anos, na década de 90. Uma coisa é o Raul hoje, né? O nível da competição é um absurdo. Eu particularmente acho que não precisaria de tanta pressa, né? Depois de algumas lutas em eventos menores, para ganhar experiência. Não foi o caso, ele e o time que faz o gerenciamento de sua carreira, julgaram que ele já estava apto para competir. Bom, em questão técnica, ele está sim. Ele é muito talentoso, muito habilidoso. Inclusive, Marcel, eu vou indicar ele como favorito para essa luta. Eu acho que o Terence Mitchell foi o adversário perfeito para essa escolha. Inclusive, vejo umas brechas ali na aproximação, no jogo de perna, no caminhar dele, no octógono. Acho que o Raul tem uma grande chance de clinchar, botar para baixo e mostrar a sua superioridade no solo. Lembrando que o Raul, apesar de americano, ele é filho de mexicanos, fala espanhol fluentemente, e com certeza vai ter a torcida inteira apoiando ele no Noche UFC. Cara, é uma das maiores disparidades de cotações aqui nas casas de aposta. O Raul paga, uma vitória do Raul paga R$1,10, enquanto uma vitória do Mitchell paga R$6,06. Então, amplo favoritismo para o norte-americano, mais ou menos mexicano, metzo-mexicano. Raul Rosas Jr., você esperava uma diferença tão grande, Diego? Cara, no octógono não, sabia? Mas eu entendo como funcionam também casas de apostas. Eu sempre uso o exemplo da Rose na Mayunas, primeira luta dela com a Carla Esparza. A Rose tinha, sei lá, 4, 5 lutas profissionais, chegou na final do Tuff e foi disputar o cinturão, inaugural, o primeiro cinturão dos palhos do UFC, contra a Carla. E a Rose era a favorita, porque tem um aspecto midiático, a Rose vinha do Tuff, a Carla também, mas a Rose é muito mais simpática, impressionou muito mais no programa. Só que a Carla já tinha sido campeã da Invicta, já tinha 15 lutas na carreira, e ela entrou com a Mazzarone e venceu. Esse aspecto midiático influencia muito nas bolsas de apostas. Muita gente que está apostando, está apostando sem sequer conhecer quem é o Mitchell. Por exemplo, ele sabe que é o Raul, porque muita gente sabe que é um moleque, tem um moleque de 18 anos que lutou no UFC. É esse cara. Nossa, deve ser incrível, deve ser muito bom. Aí chega lá, olha, as odds, ele já é a favorita. Então bota o dinheiro no cara. Mas eu acho que tem muito do fato dele ser conhecido ou não. É, e assim, um lutador tão jovem tende a variar na carreira. A gente vê, por exemplo, o Charles do Bronx estreou no UFC com 21, 22 anos. E olha o tempo que ele demorou para chegar até o cinturão, para chegar a uma sequência excelente de vitórias. Ele teve altos e baixos, perdeu, venceu. Então, assim, por uma diferença tão grande, falando de aposta, por uma diferença tão grande de cotação, talvez não seja a luta ideal para se apostar, porque 1.10, para ter de retorno, é um retorno muito baixo, não é, Diego? Sim, retorno muito baixo. Quando o retorno é muito baixo, normalmente o ideal, entre aspas, para quem faz a aposta, é fazer um parlay para potencializar, né? Pega duas, três lutas, que o retorno é baixo, que você confia, obviamente que a luta vai ser, que esses serão os vencedores. Eles fazem um parlay numa aposta combinada, dá uma potencializada. Aí depende do apostador, né? Mas uma aposta única, singular, ali no Raul, paga muito pouco. É isso. E aí você colocaria o seu dinheiro confiando num garoto de 18 anos, né? Exatamente. Tem que pensar bem nesse quesito. Bom, vamos para a categoria dos meio-médios, falar de Kevin Holland versus Jack de la Madalena. O Holland tem 25 vitórias, 9 derrotas, uma luta encerrada por No Contest, sem decisão, norte-americano de 30 anos, número 13 da categoria. Teve altos e baixos aí no UFC, vem de duas vitórias seguidas. Em abril, no Cachorro Santiago Pons e Nibio, e em julho, finalizou Michael Chiesa. Já o Madalena tem 15 vitórias e duas derrotas. 27 anos, australiano, 14 do ranking, 5 lutas no UFC e 5 vitórias, Diego. Olha, esses dois lutadores foram contratados pelo UFC via Contender Series. O Kevin Holland foi contratado... O Holland, na verdade, se especializou por ser... Não se especializou, mas se tornou mais famoso por ser um atleta que aceita a luta o tempo todo. Principalmente durante o período da Covid, ali, 2020 e 2021, ele fez 4, 5 lutas em 12 meses. E vai fazer basicamente a mesma coisa, né? Ele lutou, se não me engano, em julho, abril, lutou em dezembro, depois... É a quarta ou quinta luta dele em 12 meses. Ele luta bem frequentemente. O cara que já é testado, né? Em alto nível, já enfrentou grandes atletas, como o próprio Schmael, né? Aquela luta que mudou em cima da hora ali que ele foi atropelado, mas enfrentou o Stephen Thompson, o próprio Thiago Marreta, já lutou em duas categorias, 7-7, 8-4. Tem um lastro muito maior no alto nível. Ele lutou, Diego, 4 vezes em 2022 e depois lutou em abril desse ano e em julho, né? Para a terceira agora. Para a terceira agora. Ele lutou em dezembro e setembro, né? Do ano passado. Setembro e dezembro. Exatamente. E agora é a quarta luta, é a terceira luta desse ano. São cinco lutas em 12 meses. É, o ritmo é bem puxado mesmo. O Madalena, ainda invicto no UFC, um cara australiano, né? Um cara muito que é de luta bom, agressivo, forte. Que pode ser diferencial até o momento e que é onde eu vou me basear, tá, gente? O Madalena ainda não foi testado em alto nível. Essa luta para ele... Óbvio que é o UFC em alto nível, mas ele não foi testado contra um cara de alto calibre, um cara que já foi experimentado no octógono. Essa luta para ele é de vital importância para a carreira dele, justamente por isso. É o desafio que ele precisa, é o desafio que ele tanto buscava para dar um passo a mais. Essa luta que eu mais quero ver, na verdade. São dois trocadores. O Holland tem um defeito muito grande no wrestling. Aprimorou, vem aprimorando, mas ainda vejo brechas. Super agressivo, tem um volume de golpes interessante. O Madalena já bate mais forte. É a luta que eu mais quero ver, possivelmente, nesse card. Até mais do que o Menevent. Mas, para ser sincero, eu vejo o favoritismo do Kevin Holland. Essa experiência, o fato de já ter sido levado a águas profundas, como esse termo que a gente usa bastante no MMA. Ele já foi provado e testado nas maiores dificuldades no octógono, coisa que o Madalena não foi. Então, numa luta de três assaltos, num card lotado ali no T-Mobile Arena, 20 mil pessoas, os fãs gritando. Esse desafio o Madalena ainda não teve, e talvez, pelo menos na minha análise, vai ser um desafio muito grande para ele. E eu vejo o Holland como favorito. Aí temos uma diferença entre o nosso especialista, Diego Ribas, e as casas de apostas, que apontam o Holland como azarão, pagando 2,20 reais a cada real apostado, contra 1,63 para o Madalena. Mas dá para adiantar que é a luta com uma diferença menor dentre as cotações que a gente vai falar nesse vídeo aqui, faltando aí só a luta do card principal. E vamos para ela, Diego. Alexa Graço versus Valentina Shevchenko, duelo valendo cinturão, categoria dos moscas, até 57 quilos, uma revanche, né? A Valentina acabou perdendo para a Graço na sua última apresentação, e agora elas vão se enfrentar novamente. A Graço tem 16 vitórias, 3 derrotas, é mexicana, 30 anos. No UFC, desde 2016, viveu altos e baixos também, e ainda tomou a sequência de 5 vitórias seguidas, sendo a última essa. Contra a Valentina, que tem 23 vitórias, 4 derrotas, 35 anos, já a idade batendo um pouco, número 1 do ranking, é do Quirguistão, mas também é peruana, tem a sua nacionalidade no Peru. No UFC só havia perdido para Amanda Nunes duas vezes, e duas lutas dificílimas, né? Uma delas até foi por decisão dividida, a outra foi por decisão nânimo, enfim, duas lutas muito difíceis, 9 vitórias seguidas, até encontrar com a mexicana. E aí, Diego, o cinturão volta para a Valentina ou continua no México? Cara, a primeira luta entre elas, aliás, tem entrevista com as duas aqui no canal, com a Valentina, está legendado, está legendado sem problema nenhum, com a Alexa, a Alexa fala português, não precisamos de legenda. Muita gente ainda não sabe que a Alexa fala português, todo vídeo que eu, já quarta, quinta entrevista com a Ana em português, sempre tem alguém que vai lá e comenta que não sabia. Exato. Bom, Marcel, vamos lá. Primeira luta entre elas foi em março, a Valentina era extremamente favorita, nem lembro quanto pagava, mas era absurdo. A Valentina perdeu. Naquela luta, a Valentina estava vencendo, se eu não me engano, ela vence o primeiro, perde o segundo, domina o terceiro, domina o quarto, até que, ao tentar um chute giratório, a Alexa estudou muito bem esse momento, um golpe que ela utiliza bastante, clinchou pelas costas, já passou, pegando as costas, foi para o chão, finalizou um justo estrangulamento. méritos da, méritos excepcionais, óbvio, méritos da Alexa, mas, inclusive, eu acho que a Valentina não geriu isso muito bem, da forma que ela, ela não gosta muito de, cartelosa nas palavras, não quer dizer, na minha entrevista, quem quiser acompanhar, pode até ver alguns detalhes ali, ela se recusa a dizer que foi superada pela Alexa, ela perdeu por um detalhe, mas, gosto de frisar que estava vencendo a luta, eu não sei como funciona para a absorção, para digerir a luta, em relação a isso, mas, por um lado, na análise da luta, ela está completamente certa, a Valentina sim, dominava a disputa, tem um leque maior de opções, é melhor, é mais versátil em pé, tem um jogo de perna mais envolvente, chuta melhor, tem um jogo de queda superior, a Alexa, na curta distância, na mão, traz perigo, tem um boxe alinhado, da média para curta, ela bate linha reta, tem uma combinação boa, 1-2, 1-2-3, no chão, cara, a Alexa vem treinando muito com o Diego Lopes e o Alessandro Costa, a Valentina tem um chão muito bom, até acho a Valentina um pouco superior no chão, tecnicamente, por cima o Ground and Pound da Valentina faz estrago sim, o lance da Alexa é o seguinte, ela é muito boa em pé, muito boa no chão, tem um queijo de luta bem interessante, bem evoluído, e ela é muito calma, ela é muito, tem um que, não só o queijo de luta, vai estratégico, até conversando, ela é calma, na sua entrevista com ela, dá para ver que ela é super tranquila, muito, ela não se abala com nada, tem o coração, tem o queixo, aguenta a pancada, a Alexa é curioso, um dos primeiros eventos que eu vi nos Estados Unidos, eu fui no Invicta, a Cris se bora de lutar, a Alexa estava nesse Invicta, a Alexa e a Irene, e aí chamaram a gente para entrevistar as promessas mexicanas, e eu não conhecia a Alexa, aí a gente conversou com ela, ela não falava inglês, não falava português, então eu arranhei o meu espanhol ali, ela estava aprendendo inglês na época, e eu vi a luta, cara, essa menina é muito boa, depois ela foi para o Seco, lutou na categoria até 52, chegou a ser top, perdeu para a Carla, perdeu para a Tatiana, mas você foi top de linha, e aí quando ela teve problema com a balança repetida às vezes, não que ela falhou, mas com um corte de peso, quando ela subiu para 57, ela se encontrou, mais forte, mais potente, mais rápida, e de fato é uma das tops da divisão, eu ainda acho, vou ser bem sincero Marcel, eu acho a Valentina a favorita, não só a favorita, mas um desafio, um degrau acima, um degrau acima, a Valentina na minha opinião, aqui nos Estados Unidos tem uma expressão, o pessoal chama bastante, usa bastante, que é o Mount Rushmore, aquela montanha com o rosto dos quatro presidentes americanos, quando se pergunta, qual o seu Mount Rushmore, do MMA feminino, a Valentina está nele, a Valentina é uma... era o que eu iria perguntar depois até para você, a Valentina até depois, eu citei a Amanda Nunes, que acho que indubitavelmente é a maior de todos os tempos, mas a Valentina talvez esteja na fotografia, se a gente for falar, essa fotografia que você falou, vamos ver quais são as maiores de todos os tempos, a Valentina tranquilamente senta nessa mesa, e está nessa fotografia, sem dúvida, sem dúvida, Amanda, Cyborg, Valentina, aí talvez Ioana, ali na quarta posição, dependendo se a gente for analisar o impacto no MMA, a Ronda tem que estar, mas são esses os nomes, sim, são os principais nomes da história do MMA feminino, Valentina fez um, não à toa tem sete defesas, de cinturão, estava uma defesa para completar a oitava, se eu não me engano, são oito esferas para completar o Rubi, seria a primeira atleta desse ano, eu devo ser a completar, mas eu vejo a Valentina como favorita, eu vejo um leque maior de opções, mais volume de jogo, e, é, eu vejo, pontualmente existem brestos, existem possibilidades do Alex aproveitar, mas eu acho que não será o caso. É isso, também ela é tida como favorita, para quem aposta, ela paga 1.49, ela não, as casas de apostas pagam 1.49 para cada real, apostado na Shevchenko, enquanto paga-se 2.51 a cada real, apostado na Alexa Grasso. Favoritismo da Valentina, Diego, nenhuma surpresa, acho, né, só talvez a do Holland, que você foi diferente do Madalena, mas a da Valentina, era natural que ela fosse a favorita. Exatamente, nenhuma grande surpresa, é natural, até conversei com a Valentina sobre isso, ela falou que esperava mesmo, até pelo que ela já mostrou, né, mas o próprio Madalena como favorita, também, favorita também não acho nenhuma grande surpresa, não, mas é uma luta um pouco mais parelha, também nas bolsas de apostas, mas faz sentido. É, então a gente aqui encerra a análise do UFC, do Notch e UFC, e vamos falar um pouquinho do seu desempenho, Diego, no UFC 293, UFC 293, que tivemos um, uma vitória surpreendente de Sam Strickland, é, não, optamos por não falar de Manel Capé, mas contra Felipe Detona, mas eu queria que você falasse um pouquinho do desempenho do brasileiro, né, que foi elogiado, conseguiu levar os três rounds, enfim, o que você achou do Lipe, e falar um pouco do seu desempenho, aí, dessa vez, não tivemos apenas uma luta que Diego errou, dessa vez houve um equilíbrio, 50-50, duas vitórias, duas, dois acertos e dois erros do Diego Ribas, fala aí, Diego. Exatamente, acertei a vitória do Tarso São Pedro, de Justin Taffer, me arrisquei ali no Common Event, a gente mencionou sobre isso, né, botei derrota do Volkov, Volkov venceu o Taito Vazo, e no Main Event, eu fui de Adesana, e o Adesana foi, basicamente, dominado por completo, ali, pelo Sean Strickland. É, bom, antes de falar do Main Event, vou recapitular o Manel Capé contra o Lipe, o Lipe, cara, o Lipe Detona, ia lutar duas, três semanas antes, no Contender Series, aqui nas Vegas, o adversário não bateu peso, foi contratado pra lutar na Austrália, do outro lado do mundo, finalizou o camp aqui em Las Vegas, bateu peso duas vezes nesse período de três semanas, estreou no UFC, num card principal, de um evento numerado, fazendo até coletiva de imprensa, contra um atleta super ranqueado, super experiente, fez uma baita luta, não à toa ganhou o prêmio bônus de luta da noite, os 50 mil dólares extras, méritos totais do Lipe, brabo demais, mas foi dominado sim, o Capé é muito duro, muito experimentado, foi de fato a melhor luta da noite, e é um cartão de visitas, tanto do Lipe, Lipe que treina com Matheus Bocão, Daniel Miojo, Alan Puroso, todos da mesma categoria, todos o peso, ele também tem o Iliquete, enfim, uma academia, a chutebol de Diego Lima, que tem muitos atletas bons, nesses pesos mais lejos, óbvio que tem o Charles e tal, mas enfim, tem uma galera pequena ali, muito boa, então o treino é de alta qualidade, não é à toa, que esses talentos estão surgindo. Bom, vamos lá, Volkov venceu, meu palpite foi muito baseado no poder de absorção ali do Taito Vaz, vou fazer uma luta mais longa, até que ele pudesse encontrar uma oportunidade, mas ele acabou finalizado, mas é que é, um estrangulamento, que a gente não vê muito no MMA, também a gente não vê muito sem o Kimono, parabéns pro Volkov. Na luta principal, Marcel, cara, é estranho, o Adesanya foi completamente engolido, muita gente questiona se ele estava 100% ou não pra essa luta, ele não conseguiu se desvencilhar ali do jogo, da movimentação, da pressão e do jogo de perna do Shrekland, que são estilos completamente diferentes, mas só a título de comparação, Ney Dias, Charles Dubron, que são lutadores que caminham muito pra frente, pressionam o adversário, isso é difícil se você não conseguir capitalizar, não conseguir encontrar alguma forma de atacar, você é obrigado a andar muito pra trás, é obrigado a desperdiçar golpes, e o Shrekland defende muito bem, aquele estilo guarda-baixa, mas com ombro, a esquiva, então Adesanya não encontrou o momento sério de atacar, foi muito pressionado e acabou dominado com golpes da curta distância, chegou a levar um knockdown no final do segundo assalto, enfim, é isso, prendeu não só a mim, mas ao mundo, eu diria, agora o Sean Shrekland, o nosso maluquinho aí de estimação que os brasileiros tanto gostam, é o novo campeão da UFC, incrível. Incrível, né, pra você ver como é complicado também você apostar, porque muitas vezes uma luta que parece tão nitidamente ter um favorito, às vezes acontece de não ser a noite dele, e no MMA tudo pode acontecer, Diego Rivas, essa é uma frase que Diego Rivas criou, pra quem não sabe, e é isso, Diego, obrigado pra você que acompanhou o nosso vídeo, não se esqueça de, se gostou, dê o like, comenta, fala o que a gente precisa melhorar, enfim, a elogia, se quiser elogiar, compartilhe e espalhe, spread the word, ok Diego, muito obrigado e até a próxima, isso aí, maravilha, obrigado Marcel, obrigado a todo mundo que tá em casa vendo esse vídeo, por favor, deixa like, comentário, dá essa moral, pro YouTube engajar e entregar melhor os nossos vídeos, vamos que vamos, valeu gente. Tabii, tá Ho7, tá Ho7, tá Ho7, tá Ho7, Tchau, tchau.